O que é o WhatsApp? O que nós temos trazido a esta casa é, de fato, a vontade do povo. O que nós temos mantido, o que nós temos brigado, o que nós temos ido atrás, o que nós temos corrido atrás para os nossos distritos, para as nossas comunidades, é porque nós temos um contato direto com o nosso povo, que estão nas nossas casas, que encontramos na rua, que encontramos pelos caminhos, por onde andamos, nas instituições que nós visitamos. E nós trazemos aqui a vontade realmente do povo, a necessidade do povo, de modo especial aqueles menos favorecidos, que não tem quem os defenda, quem busque os seus interesses. Isso nós temos feito com aquela comunidade, nós temos procurado organizar a questão da coleta do lixo, que ainda está acontecendo de uma forma meio precária, mas de uma forma organizada, de uma forma mais justa. Temos tentado, junto à Secretaria de Infraestrutura, resolver a questão da iluminação pública. Sabemos que a demanda do Aquiraz é muito grande, é imensa, mas temos conseguido alguns momentos, alguns horários, para, assim, resolvermos a situação do lixo, a situação da iluminação pública. E nós entendemos que nós, vereadores, temos que trabalhar pelo município. Agora, nós não podemos sair da nossa essência, nós não podemos fugir da nossa essência. Por exemplo, o Jair vereador, ele não pode sair do Jair pessoa. Isso é uma conjuntura, isso é uma associação, isso é uma maneira, uma forma de nós trabalharmos. O que nós vemos, às vezes, são muitas das pessoas que nos acompanham nessa sessão, que deveriam contribuir, que deveriam ajudar. Às vezes, a gente vê em críticas, não é com o vereador Marley, não, mas com tantos outros vereadores que aqui estão. Às vezes, críticas, forma de criticar, forma de falar, de forma que, às vezes, mexe, tenta mexer com a moral de cada um. Eu acho que é o momento, como eu falei em sessões anteriores, de nós darmos as mãos, a população, o executivo, o legislativo desse município, para, junto, caminharmos com um só objetivo, com uma só função. Eu, como os demais vereadores que aqui estão, fomos eleitos para representar o povo. Quem conhece o Marley, conhece o Marley e tem como referência de sempre o Marley da Igreja. O Marley da Igreja, o Marley que exerce um trabalho religioso no município do Aquiraz, que exerce um trabalho religioso, onde tem uma espiritualidade mais voltada para este ramo. E eu não posso mudar o meu jeito de ser, nem a minha fala aqui nesta casa, porque eu sou vereador. Eu não posso deixar de lado o convívio, eu não posso deixar de lado o que eu aprendi, que eu, desde criança, onde eu desempenhei, onde eu cresci. Então, por isso, é que nós falamos assim, nos portamos dessa forma, de uma forma mais calma, de uma forma mais sensata, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amena, sem, na hora que precisamos bater, a gente bate, na hora que precisamos escutar, a gente escuta, na hora que nós não concordamos, nós discordamos e damos a nossa opinião. Mas nós não podemos mudar a nossa essência, nós não podemos mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ser, quando nós temos um alicerce já formado e firmado. E só salientando, não estou aqui falando chateado com ninguém, por conta de colocação, né? Tem algumas pessoas que utilizam esses meios de comunicação como fake news, para atacar o G9, para atacar o G6, para atacar fulano, etc. Eu queria pedir às pessoas que fossem mais diretas, é bom que todo mundo apareça. E aí E aí Obrigado.